E aí, vamos fazer a nossa oração, juntar a nossa fé? Não é o tempo perdido, é alguns minutinhos, é rapidinho, vai transformar o seu dia, tá bom? Fique tranquilo, eu tô aqui no Japão, vocês estão no Brasil, mas a distância aí, não fique preocupado com ela, tá? Na dimensão espiritual não tem tempo, não tem espaço, é só a gente confirmar aí juntos que o sobrenatural acontece ali na dimensão espiritual, tá bom? Então, produzam som, como eu sempre falo, tudo foi feito através do som, o som é importante, tá bom? Então vamos lá pessoal, feche seus olhos, vamos nos concentrar agora, hein? Pai, aqui estamos nós, seus filhos, e nós venhamos te buscar. Meu pai, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de grande turbulência, é o momento em que estamos caídos no chão, É nos momentos que estamos no fundo do poço, pai, é a sua mão que nos levanta, é a sua mão que nos sustenta, A sua mão, ela não pesa, meu pai, pelo contrário, a sua mão está sempre estendida a nos levantar. Pai, é essa mão que nos levanta, é com ela, Deus, que nós queremos ser guiados, guiados através do seu Espírito, Guiados através do caminho que o Senhor nos ensinou. Nós queremos, pai, trilhar esse caminho, nós queremos, em nome de Jesus, fazer as escolhas certas, nós queremos, pai, sermos pessoas melhores, Por isso nos ajude, Deus, nos ajude a sermos pessoas melhores, aperfeiçoadas através do seu amor. Nos ajude, Deus, nesse momento de tribulância que vivemos, é somente em ti que nós podemos realmente confiar, Podemos realmente colocar toda a nossa dependência. Senhor Deus, nos guarde em todo o caminho, pai, e tudo aquilo que vier contra a nossa vida, Nós se prendemos e desfazemos todo o mal, tudo aquilo que vier tentar nos afastar de ti, Nós desfazemos, em nome de Jesus. E que sobre a nossa vida, pai, esteja a sua unção, Que sobre a nossa vida, pai, esteja o seu Espírito, nos enchendo a cada dia, nos transformando, pai. Transforma os nossos sonhos nos seus, transforma as nossas vontades nas suas, Transforma a nossa vida, pai. Faça o melhor por nós. O melhor não é aquilo que queremos, mas é aquilo que o Senhor, sendo o nosso pai, Sabe exatamente o que é melhor pra nós. Nos ajude a ser filhos obedientes a ti. Nos ajude, pai, em nome de Jesus, e nos guarde, meu Deus. Nos guarde em todo o caminho, pai. Que a sua presença esteja tão grande dentro de nós, Que nós não venhamos temer a nada, pelo contrário, Mas que o seu abraço, que a sua mão nos segure, nos sustenta, Que o seu Espírito, seja a única coisa, que precisamos pra viver. Oh, Senhor Deus, abençoe o nosso dia de hoje. Abençoe, pai, as pessoas que amamos, os nossos amigos, as nossas famílias, E até mesmo os nossos inimigos, pai. Que todos eles possam te alcançar. Que o Senhor possa alcançar cada um deles. Em nome de Jesus, abençoe a todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E se você concorda com essa oração, ó, Deixe seu ouvindo aqui embaixo, tá bom? Não esqueça de compartilhar. Você pode ajudar a salvar uma vida.